Voz de Poder Guindarte 1, 2, 1 Canil da Norte Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o whisky com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o whisky com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Cresci em meia rua e não me apeguei ao crime Conheço um rapaz de moleque que é ponta firme Até merece um drink, as dona quer o whisky Traz o narguilê parceiro, já são quatro e vinte Bora, e o dia já tá pra amanhecer E nós alucinada a ponto de enlouquecer Na suíte privê ou no vidro fumê Mil e uma noite inteira regada prazer Pode ser que logo de manhã eu vá embora Logo cedo não romper, alvorecer da aurora Mas enquanto isso, parceiro, a festa rola E o que eu faço nesse dia agora? A festa continua e recomeçou de manhã Regado, a cama, sutra, suco de uva e maçã É, e vai assim até nós virar Vai entardecer, anoitecer e clarear E novamente nós tá lá, parceiro tá ligado Que os frevos dos barracos não é diferente do lago É, que não tem fim de norte a sul Liga aí o som e põe guindarte, um, dois, um Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o uísque com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o uísque com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Tipo peixe no anzol da balada eu sou refém Se você quer ser feliz então, hoje a noite tem Bebida gelada, balada lotada, novinha chapada Mulheres, amigos, sonzeira tocando no doze O grave batendo, telhado tremendo Vizinho indignado xingando, ligando pros homens vai vendo Vida de quebrada não tem nada que me deixa mais feliz É como o ditado diz, se eu tenho cicatriz é porque Apanhei da vida porque a vida ensina até quem não quer aprender Traz um Xandom Rosé, vamos bebê morar Ao som do rap louco que acabou de chegar Vindaste um, dois, um na levada, andando de jeta na sete Rolê de bandida quebrada pegando as mina, vitrine no peco Correndo atrás do dinheiro, vivendo a vida tipo maloqueiro Voz de poder na função, com as mina curtindo esse frevo Hoje a noite tem mulher, lance meus parceiros Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o uísque com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Hoje a noite tem o fluxo e o frevo Hoje a noite tem Xandom, o uísque com gelo Hoje a noite tem, tem, hoje a noite tem Hoje a noite tem e nela eu vou além Hoje a noite tem, hoje a noite tem 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 Obrigado.